Hoje é a parte 5 do nosso mega achadão, né? Aquela mudança completa. Já testei e tá funcionando, belezinha. Olá, pessoal! Eu sou a Ceila da família Magoga USA. Quem tá aqui comigo é a minha mãezinha, a Helenita. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. O Fofoca tá aqui no meio dormindo, como sempre, né? Nós estamos gravando aí parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e agora parte 5 do nosso mega achadão. Todos um atrás do outro, né? Então, ele tá aqui dormindo, né? No nosso lado. E o pai tá lá na cozinha. Dá um oi aí pro pessoal. Oi! No lugar do seu Magoga. Então, é isso, pessoal. Hoje é a parte 5 do nosso mega achadão, né? Aquela mudança completa. Mais uma mudança completa, né? No lixo. Então, assistam até o final, porque agora teremos a última parte, onde vamos finalizar de mostrar pra vocês, então, o restante dos itens, né? Que faltavam a gente mostrar. E quero avisar pra vocês também que não estou conseguindo responder com tanta frequência, porque meus pais estão aqui. Vão ficar dezembro e janeiro. E eu quero curtir bastante esse momento antes deles irem embora, né? Então, agradeço o carinho de todos e já peço desculpas, né? Por não estar conseguindo responder vocês nesse momento. Depois de janeiro, então, retoma as atividades, né? Mas agora precisa aproveitar, né, mãe? Matar a saudade. Matar bem a saudade. Mas o vídeo segue aí, eles nos acompanhando, né? Nos achadinhos. Então, acompanhe até o final do vídeo, porque tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês neste último pedaço. Quem não assistiu os outros, corre aí no canal pra dar uma olhada. Então, bora pro vídeo! Esses barulhos de roncos é o seu magoga, né? Tá? Não, o seu... Seu magoga. Seu fofoca. Seu fofoca. Seu fofoca que tá aqui dormindo. Bom, vou começar mostrando pra vocês a mala. A gente acabou usando essa mala pra colocar mais itens aqui dentro, pra conseguir carregar mais coisas, então, lá da mudança. Mas a mala sempre que serve, né? De repente, até pro pai e pra mãe voltar agora, ela já vai ser uma coisa útil, né? Tem aqui também bichinhos de pelúcia. Fofoca, acorda. Tem bichinho aqui, ó. Acorda, bebida. Bichinho de pelúcia. A gente não chegou a limpar ainda 100%, né? A gente deu uma limpadinha, depois tem que pôr pra lavar. Mas tem esse aqui, que é tipo uma ovelha. E tem também esse aqui, que é pra ser um emoji, ó. Todo mundo conhece, né? Um emoji. Bichinho. Ó, os bichinhos, Váris. Ó, bichinho. Ele gosta muito de cheirar, né? Hoje ele não tá dando os pitacos dele aqui. Olha isso, gente. A caminha de cachorro. Aham. Caminha de cachorro, que a gente encontrou lá. Tava em cima do sofá, que vocês viram. Isso aqui serve pra colocar no carro. Inclusive, tá aqui, ó, como cinto de segurança. Tá novo. Acho que a pessoa não chegou a usar. A única coisa é que ela tá com um pouquinho de pó aqui em cima. Mas isso é só tirar essa capinha, colocar pra lavar. E dá pra carregar o seu fofoca nos passeios. Ó, adoro cheirar uma coisa. Então, vocês viram que a gente pegou, era uma caixa, na verdade, assim, cheia de raquetes e outros brinquedos. Então, a gente tirou tudo dali, colocamos aqui dentro de um saco e limpamos pra poder mostrar pra vocês tudo que tinha ali. Mas é bastante coisa bacana aí pra gurizada brincar. Começando por esses dois escudos. Olha isso, que bacana. Dois escudos pra criançada, ó. Coloca o braço aqui atrás e usa como escudo. Por que que eu tô falando isso pra vocês? A gente sabe que é um escudo, mas aqui dentro tem espadas de brinquedo, né, que eles usam pra brincar. Aqui, inclusive, tem um monte de raquetes, ó. Raquetes pra jogo de tênis. Tem duas, quatro raquetes, ó, pra jogo de tênis. Essa criançada gostava, assim, de uma brincadeira bem agitada, né, mãe? Olha, isso aqui é alguma coisa de colocar no chão pra fazer alguma marcação nesses jogos deles aqui. Aqui tem mais, ó, raquete. Eu acho que essas aqui são aquelas de praia, alguma coisa assim. Imagino eu. Aqui, ó, a espada que eu falei pra vocês, ela sai pra fora. Como é que é que a Manu fez? Gente, eu não sei como é que faz, mas a espada sai pra fora. Ela sai aqui pros dois lados, duas partes cor de laranja, então, pra fazer essas brincadeiras aí de Star Wars ou dessas coisas aradas aí. Mas aqui a gente tem as espadas. Boris, inclusive, eu achei aqui. Já tem medo. Boris, olha isso. Ó! O Boris fica com medo da espada. Viu? Vem aqui. Você alertou que você alertou. Aqui tem um arco. Olha isso que bacana. Um arco, né, de arco e flecha. E as flechas são isso aqui, ó. Foi a Manuela quem descobriu. Que daí essa aqui é pra ser a ponteira, na verdade, pra não machucar, ó. Então tem umas duas ou três... Tem umas duas ou três dessas espadinhas, assim, pra brincar com o arco. Espada não, flecha. Flecha. E aí tem mais essas coisinhas aqui, ó. Que também é pra brincar de alvo. Essas coisas aradas. Tem taça que eles ganharam algum campeonato, ó. Campeonato da semana. Do fim de semana. Campeão da semana. E é de tênis, ó, gente. A boneca de tênis. Aí as espadas, ó. Temos aqui, ó. As espadas que eles brincam. Que eu não sei se vocês viram que no vídeo anterior ou três vídeos... É de plástico. É... Num dos vídeos aí, da parte um, dois ou três ou quatro, eu mostrei que tinha uns óculos transparentes. Eles usam justamente pra brincar com essas brincadeiras aqui, pra proteger os olhos. Aí aqui dentro tem um monte desses negocinhos aqui, ó. Que, na verdade, tu infla as bexiguinhas que tem aqui na ponta e ele fica tipo um arranjo de flor, né, mãe? Essas coisinhas. Então tem vários desses aqui, aqui dentro do saco. Tem isso aqui também, que é pra ser como se fosse uma munição de algum desses joguinhos. Então é de isopor. Essas munições aqui, ó. Que eles usam pra brincar de alguma coisa, assim, de atirar. Inclusive tem mais, ó, desses isopores aqui, ó, pra recarregar. Fechadinho na embalagem. Então bastante coisa bacana, assim, de acurizada correr mesmo, ó. Aqui tá outra parte, ó, da munição. De brinquedo, né? E aí tem mais espadas. Capinhas, ó, mais espadas. As capinhas das espadas. Não sei se é dessa daqui ou da outra. É. Ó, capinha da espada. Que legal, né? Tudo de plástico, né? Tudo de plástico. Bem criativo mesmo, ó. Tem mais aqui, ó. Então a criançada, ó, Star Wars que eu falei pra vocês, ó. Mais uma espadinha do Star Wars. Mais balão e mais munição. Então aquela caixa que tava cheia disso eram essas coisas. Então bastante coisa aí pra criançada se divertir. Continuando aqui. Aquela mochila que é pra ser um binder, né? De colégio. Que a gurizada usa muito aqui. Que tem tudo aqui dentro, inclusive, dessa mochila. Tem estojo. Olha, ela vem com o estojo aqui já, ó. No binder. E vem mais algumas repartições aqui pra tu colocar as folhas e lápis e marcar texto. E essas coisas aradas. Folha. Então super completo. A Manuela que gostou. Então depois a gente só tem que lavar ela melhor, né? Pra ela poder usar. Porque tá em ótimas condições e eles usam muito isso por aqui. É bem legal. Uma bola que tá... É de plástico. É só encher ela. Ela tá murcha, né? Mas a gurizada adora essas bolinhas de plástico. Então, bem bacana. Isso aqui eu falei que era um negócio de panela na hora que a gente achou, mas não é. Não, é de colocar roupa. É de colocar assim atrás da porta ou na parede pra pendurar roupa, bolsa, qualquer coisa assim, né? Então é pra isso. Não é pra panela. Olha onde que eu fui falar, né? Aqui tem mais um. Deixa eu ver se isso aqui é pra ser... Isso. Bolsa térmica. Bolsinha térmica, ó. Pra marmita, ó. Tem toda aquela proteção pra deixar quentinha, ó. Tá novinha, interaça. Isso aqui é super útil pra gente que leva sempre comida pro trabalho. Usa muito. Outra coisa que eu fiquei bem feliz de ter achado foi essa ring light, que na verdade são essas lâmpadas aqui que eu estou usando pra filmar os vídeos. Então agora eu terei mais uma. Já testei e tá funcionando belezinha. Então eu só preciso colocar ela, então, em cima de um dos tripés pra conseguir usar. Então mais uma luz aí pra iluminar o nosso cenário. E tem isso aqui que eu fiquei bem feliz também de ter achado. Que inclusive... Também é uma ring light aqui na ponta, ó. Tu coloca o celular aqui e ela é tipo um prendedor, ó. Tu coloca ela na mesa, sabe? É um suporte, tu prende aqui na mesa. É bem prática, né? E inclusive daí liga isso aqui na tomada e aí tu vai ligar essa luzinha, põe o celular aqui e pode usar isso aqui até pra filmar. É prático pra isso mesmo, né? Viu que bacana? Fiquei bem feliz de ter achado esses dois aqui, porque já serve aí pras filmagens. Bem legal. Aqui tem uma... É... Pedrinhas de aquário, ó. Fechadinho na embalagem. A pessoa não chegou a utilizar e colocou fora, né? Então provavelmente ela se mudou e não quis levar tudo junto. É... Eu já vou mostrar pra vocês ali. Tem um saco enorme, cheio de enfeites pra árvore de Natal. É o que a gente achou. Tá cheio de fitas e outros enfeites aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês num saco cheio, cheio, cheio. Que vai dar pra enfeitar então a nossa árvore de Natal com bastante desses enfeites que tem ali, né, mãe? E junto, né, naquele sacão lá, naquela confusão, vários desses papel de presente, né? Papel de presente, olha, esses rolos. Tem muita coisa aqui de papel ainda pra usar. Então tem vários tipos, ó, de papel. Tem aqueles papéis cru, que eles também usam pra empacotar presente. Tem esses aqui, ó, que são mais brilhosos. Tem esse aqui, ó, de papel. Tem esse aqui que tá até fechadinho na embalagem. Então isso aqui é uma coisa que a gente usa bastante aqui. Porque quando tu vai nas lojas, às vezes não empacotam pra gente. A gente que tem que empacotar em casa. Então já vai servir muito ter esses papéis aqui pra presentes. Antes de mostrar os enfeites, eu quero mostrar pra vocês alguns outros itens que a gente acabou trazendo junto. Isso aqui é pra ser uma pastinha. Olha, ela abre aqui do lado, tem duas travas. Que usa pra colocar trabalhinhos, alguma coisa assim, pro colégio. Então vai servir pra Manuela também. Aqui é muito legal que a gente achou esses sacos. Eu acho, inclusive, mãe. Não, eu achei que ele podia ser grande. Não sei, depois a gente vai descobrir pra que exatamente que servem esses sacos aqui. Vamos pegar um aqui pra gente ver. Só pra matar a curiosidade. Mas parece que são os sacos... Ah, isso aqui é pra enviar coisas pelo correio. Eu achei que pra Manuela é. Olha que legal. Isso aqui, ó, eles usam muito pra enviar produtos, ó. Tem aqui, ó, só tira essa fita aqui e depois cola e pode enviar via correio. Nossa! Então a gente tem aqui, ó, um saco cheio e ele é bem pesado. Tem muitos sacos aqui, ó. Que bacana, adorei. Sempre que é útil isso aqui. Além disso, as sacolinhas plásticas novinhas, né, mãe? Isso aqui, sim, usa bastante, ó. Olha o tanto. Tem tudo isso aqui e ainda mais uma caixa fechada com mais sacolinhas dentro. Então isso aqui é super útil, né? Nossa, quantas sacolas aqui, nem faço ideia, mas deve ter mais de mil, né? Uma caixa dessa daqui vem com quantos? Vem com 475 sacolas. Então provavelmente é mais ou menos isso que tem aqui, porque fechou uma caixa cheia, né? É. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os enfeites, né? A gente acabou organizando tudo, tirando aquilo que não prestava, né, mãe? Que tinha só folhas, algumas embalagens vazias. Colocamos tudo num saco. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente tinha tudo ali. Primeiro, essas caixas pra presente, ó, que eles utilizam bastante também, ó. Além de papel de presente, pode fazer uma caixinha e colocar o presente aqui pra dar pra alguém. Aí tem várias dessas caixinhas, inclusive umas menores, ó. Depois pode usar as fitas que tem aqui pra enfeitar as caixinhas. Aqui tem mais um que é pra justamente enfeitar caixas, ó. Aqui atrás tem até o desenho, vem novinho na embalagem. Então bastante coisa que a pessoa nem chegou a usar. Aqui tem mais uma pastinha pra folha A4 de colégio. Aqui eu trouxe só de curiosa, é um caderno. Depois a gente vai dar uma lida aqui o que a pessoa anotou dentro desse caderno. Trouxe só de curiosa. Aí aqui nesse saco, gente, muita coisa legal pra enfeite. Tem vários dessas fitas pra fazer toque, pra enfeitar a árvore de Natal. Aí aqui dentro, ó, tem mais um sacão aqui, ó, cheio. Dá pra ver que tem até motivos de Natal aqui dentro. Não vou mostrar um por um porque é muita coisa. Tem mais embalagens aqui, ó, pra fazer presente, né, pra montar. E aí aqui dentro, gente, olha isso. Tá cheio desses rolos de fita. Então eu não sei se a pessoa usava essas fitas aqui pra algum trabalho. Porque é muita coisa, né, mãe? Não sei se a pessoa não é até... Como é que se diz quando faz artesanatos, essas coisas. Porque é muitas fitas, ó, gente. Daqui a gente vai conseguir, com certeza, ó, até laço, ó, novinho. Pra conar, né, depois. Daqui a gente vai conseguir enfeitar a nossa árvore de Natal tranquilo. E vai sobrar. E vai sobrar. É muita coisa. Olha, tem adesivos de criança aqui, ó. Um monte, um monte aqui dentro. Olha esse que lindo, ó, pra árvore de Natal. Muito bacana esse aqui. Esse aqui também, ó, pra árvore de Natal. Olha que bonito. Esse aqui, nossa, tem muita coisa. Não vai usar tudo. Não vai usar tudo. A árvore é pequena ainda, olha. Que bonito. Dá pra fazer uns tops com esse aqui, ó. Fica bem legal. Ó, tem mais algumas coisinhas aqui, ó, de cartãozinho pra dar de presente. Mais tops, coisas novas, ó. Eu acho que a pessoa trabalha com artesanato. Aí também, esses sacos com aqueles ovos de Páscoa. Eles também colocam docinhos aqui pra colocar no ninho esse tipo de coisa. Então, gente, aqui, ó, tem mais coisas pra árvore de Natal. Ó, isso aqui é bem pra árvore de Natal também, ó. Bem bonito esse. Olha essa fita que bonito. Um azul. Muito fita. Muita fita. Olha essa aqui que bonita. Bem de Natal. Aqui tem mais, ó, enfeites. Eu acho que ela tinha que trabalhar com alguma coisa de artesanato, né? Eu acho que é muito enfeite. Porque aqui, ó, gente, pra não ficar tão maçante, eu vou mostrar pra vocês aqui o restante do saco. Olha aqui. Olha isso. Ainda tem tudo isso aqui, ó. Tá caindo. Mas, olha, o saco tá cheio. Olha o tanto. Isso aqui é tudo dessas fitas, ó, de rolo que a pessoa usava. Eu não sei se... Ó, verde. É, ó, verde. Tem de tudo. Então, é isso, gente. Aqui tem mais, ó, daquelas pra pôr em presente, ó. As fitas pra pôr no presente. Ai, que linda é essa prateada, ó. Então, assim, uma infinidade. Só pra mostrar pra vocês que a gente juntou esse sacão. Depois, a gente vai tá separando aquelas fitas que a gente gosta mais pra colocar na árvore de Natal, né? Vamos ver se a gente consegue montar a árvore, né? Então, é isso. Finalizamos, né? Finalizamos. A nossa mudança completa. Agora é isso, gente. Quem não assistiu, temos parte 1, 2, 3 e 4. Corre aí no canal pra dar uma conferida. E esse aqui é o vídeo final que a gente mostra, então, o restante do nosso achadão. E continue nos acompanhando. Quando não temos dumpster, a gente vai pra rua, mas a gente mostra tudo sobre o lixo dos Estados Unidos. E enquanto o pai e a mãe estiverem aqui, eles vão junto com a gente pros achadinhos. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!